Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um pão Dá tua mão, olha pra mim Não faz assim, não vai lá não Os letreiros a ti colorir Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição E sair da sessão Frouxa de rir Já te vejo brincando, gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrines te vendo passar Na galeria, cada clarão É como um dia, depois de outro dia Abrindo o salão Passa-se em exposição Passa-se em ver teu vigia Captando a poesia Que entrou nas nuções Passa-se em vêem Passa-se em ver teu agora